Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo abordarei sobre como a autoestima, que em termos psicológicos pode ser descrita como as crenças provenientes de uma avaliação subjetiva, positiva ou negativa, que realizamos sobre nós mesmos, sobretudo, pode ser influenciada por estruturas cerebrais, como o hipocampo e a amígdala cerebral. Como sabemos, o termo autoestima refere-se à imagem e à opinião que possuímos sobre nós, construída a partir de experiências pessoais, emoções, comportamentos e, inclusive, da maneira que acreditamos que os outros nos enxergam. Contudo, a verdadeira relação entre a autoestima e o hipocampo, uma estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro humano, considerada também como a principal sede da nossa memória, não poderia deixar de ser tão intrigante. De fato, o hipocampo possui um vínculo estreito com o nosso senso de identidade, com as nossas memórias e lembranças, apresentando, inclusive, até mesmo um tamanho reduzido, caso tenhamos, ao longo de nossas experiências de vida, a infeliz coletânea de recordações traumáticas. Entretanto, o termo hipocampo, que em grego significa cavalo marinho, surgiu e foi adotado para batizar essa região cerebral devido a sua incrível semelhança com esse animal aquático, por um ilustre anatomista italiano do século XVI chamado Giulio Cesare Arranzio. Porém, de fato, inicialmente, cogitava-se que esta importante estrutura cerebral relacionava-se essencialmente apenas com o nosso sentido olfatório. Entretanto, muito além disso, aliás, só no começo do século XX, que a ciência foi capaz de identificar a ligação do hipocampo com o sistema límbico e, mais especificamente, com a nossa memória. Em suma, com os avanços científicos, atualmente sabemos que o tamanho do hipocampo pode variar de pessoa para pessoa, sendo, na prática, muito maior em algumas e bem menor em outras. Um bom exemplo disso pode ser verificado justamente em taxistas, que utilizam muita memória espacial em seu trabalho e, inclusive, em alguns atletas que também demonstram este evidente traço neurológico. E, apesar disso, o relacionamento entre a nossa autoestima e o hipocampo depende igualmente de uma outra estrutura presente no nosso cérebro, conhecida como a amígdala cerebral, uma área do sistema límbico encarregada, sobretudo, pelo sentimento de medo, assim sendo, como a amígdala também molda a consolidação de traços da memória, caso ela não atue de maneira adequada, pode prejudicar justamente no processo de consolidação de alguns tipos específicos de memória no hipocampo, sendo que, realmente, a interação efetiva dessas duas áreas cerebrais é absolutamente decisiva para a nossa aprendizagem e memorização. Embora diversos estudos correlacionassem a autoestima com o hipocampo, todavia somente há cerca de dois anos, um grupo de pesquisadores de uma universidade chinesa efetuou uma pesquisa mais aprofundada sobre esse vínculo, adotando para isso, como metodologia, além da reconhecida escala de autoestima de Rosenberg, um instrumento constituído por dez itens que avalia a autoestima em adolescentes e adultos, também a coleta de neuroimagens captadas através de sofisticados equipamentos de ressonância magnética em uma amostragem relativamente grande de sujeitos. Posteriormente a esta coleta inicial da massa de dados, a medição do volume do hipocampo dos voluntários desse estudo foi auferida, revelando algo extremamente significativo. Pessoas que tinham a autoestima mais elevada possuíam também um hipocampo maior, fato esse que, sobretudo, ganhava ainda mais destaque quando uma nova variável era adicionada a essa equação, o hábito regular de praticar atividades físicas. Sintetizando de modo geral esta complexa interação emocional-cognitiva, na prática, é composta por inúmeras redes neurais, basicamente construídas através da nossa linguagem, do nosso processo de auto-reflexão e também da aquisição prévia de experiências. Certamente, esse circuito neural envolvido na autoestima pode e deve ser reforçado, ganhando volume, complexidade e uma maior gama de conectividade, sempre que estimulamos e nutrimos em nós sentimentos como, por exemplo, a alegria, a gratidão e o otimismo. Contudo, o desenvolvimento e a construção do alto respeito, como proposto por Dorothy Briggs, fundamenta-se e passa inevitavelmente por duas premissas básicas, que podem ser resumidas pelas frases Eu posso ser amado e eu tenho valor. Deste modo, a conservação de um sentido positivo sobre nós mesmos somente poderá ser alcançado quando tivermos uma autoestima genuína e também apresentarmos uma evidente segurança emocional. E você, já sabia que a autoestima também poderia modificar o tamanho do hipocampo no cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!